A aula privada é a melhor opção para quem quer melhorar a parte técnica, ou algum golpe específico. Eu vou volear para você, você vai fazer uma direcinha, vai pegar um pouco mais reta com a aceleração. Meu nome é Kevin, eu sou professor de tênis aqui na Academia Tech 7. A aula é dividida em aquecimento, em treinamento de drills, controle, saque, voleios, e no final a gente sempre faz uma partida com o aluno, para não deixar de fugir do nosso principal objetivo, que é melhorar o jogo. Vamos lá, vamos mudar o treino agora, tá? Vamos começar com a primeira bola no approach. Vou sair uma bola na sua direita, você vai atacar, vai subir, e aí vale o ponto. Tá bom? Play! Eu convido todos vocês a virem participar do nosso programa de aulas privadas. Tchau! 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 Tchau.